Olá, meus queridos e minhas queridas, agradeço a presença de vocês aqui, convido vocês desde já para conhecerem e me seguirem em minhas outras redes sociais e eu estou hoje em um momento inédito lendo alguma coisa que não é para preparar as aulas, que não é especificamente jurídico, que é o livro Prisioneiras, do Dr. Drauzio Varella, e é um livro muito interessante, faz parte de uma trilogia que retrata o dia a dia das penitenciárias brasileiras, especificamente neste livro aqui, ele fala sobre o cotidiano dele enquanto médico, nas penitenciárias femininas, lá de São Paulo. E é super interessante que esse livro me provocou uma reflexão sobre o papel que os agentes penitenciários e as agentes penitenciárias exercem neste sistema. Nós estamos com fortes rumores de que vai abrir um concurso para agente penitenciário aqui em Minas. Além disso, existem muitos concursos que sempre estão abrindo para essa área prisional em outros estados, São Paulo, lá para o lado do Nordeste, e alguns alunos ficam, Ah, professora, será que eu devo ter um teste de concurso, trabalhar em cadeia? E eu só digo uma coisa, pense no seu perfil. Por quê? Vocês vão te concordar comigo que não é um trabalho que é para qualquer um. O dia a dia das nossas cadeias, dos nossos presídios, é um dia a dia muito duro, que exige que a pessoa tenha um perfil bem específico, para muitas vezes ter que lidar com aquilo que é temido pela sociedade, que é uma pessoa que está cumprindo pena por ocasião de ter praticado um crime, ou mesmo se você quer ser agente sócio-educativo, para você lidar com adolescentes que são autores de atos infracionais. Então é um concurso bom, é uma carreira bacana, cada dia tem mais benefícios, é um dos poucos concursos nessa área que ainda é de nível médio, então o concurso tanto de agente penitenciário quanto de agente sócio-educativo é um concurso de nível médio, é uma carreira que eu respeito muito, porque é um trabalho duro, é um trabalho difícil. Agora, é um concurso bom dentre as opções que existem hoje. O que você deve fazer antes de investir em um curso preparatório, antes de fazer a sua inscrição, é pensar, será que eu tenho perfil para trabalhar com o sistema prisional? Será que eu vou conseguir cumprir a lei direitinho? Vou saber lidar e respeitar essas pessoas de acordo com o que exige a nossa legislação, numa perspectiva do olhar para o outro, numa perspectiva dos direitos humanos. Então pense antes de fazer a inscrição, antes de ingressar em uma carreira dessas, se você tem um perfil. Já aconteceu de alunos meus investirem muito em curso preparatório, ingressarem no sistema e não gostarem, e perceberem que aquele ambiente não era para eles, que de repente eles deveriam ter investido aí em uma carreira bancária, em uma carreira administrativa, em outra coisa completamente diferente. Se você quiser a dica aí para fazer a leitura, esses livros, a trilogia Estação Carandiru, Carcereiros e Prisioneiras, eles dão uma perspectiva interessante, claro que sob a ótica de um médico, mas do que você encontraria pela frente se você ingressasse em uma dessas carreiras, agente penitenciário, agente socioeducativo, para poder lidar com essas pessoas que estão com a sua liberdade de locomoção privadas em função de um crime, de uma circunstância. E se você chegou à conclusão de que eu gosto dessa carreira, eu gosto de trabalhar com segurança, eu gosto, eu tenho perfil para poder lidar com essas pessoas de forma adequada, sem preconceitos, cumprindo a lei, você já pode começar a investir em um curso preparatório online ou presencial, porque os rumores estão fortíssimos de que este concurso, muito em breve, terá o edital publicado. E você, já atua no sistema prisional como contratado, conhece de perto a realidade? Comenta aqui embaixo, será que você gostaria de trabalhar em uma dessas carreiras? Você gostaria de ser aí mais uma dessas autoridades, né, que zelam, que de alguma forma atuam protegendo a nossa sociedade? Comenta aqui embaixo, porque eu vou adorar saber da sua experiência. E se você já leu algum desses livros da trilogia, comenta aqui embaixo também, para você me dizer se gostou, se não gostou. Eu não li os outros dois, esse é o primeiro que eu estou lendo, mas sem dúvida a minha próxima aquisição será um ou até mesmo os dois livros da trilogia. Um grande abraço e até mais!